E a 12ª edição do Festival de Teatro Lusofono segue durante todo o final de semana com uma vasta programação que vai desde a apresentação de peças teatrais até o lançamento de livros. Quem vai trazer mais detalhes sobre esta programação do evento é a nossa repórter Gorete Santos. Oi Gorete, bom dia! Bom dia Neyara, você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. O Festival Lus começou na última segunda-feira, segue até o próximo domingo. Uma grande programação sim, lembrando que é tudo gratuito para o público. E esta sexta-feira então, recheada, viu? A programação começa cedinho, vai até o final da noite. E a gente traz essas informações agora com o coordenador geral do Festival Lusofono, né? Que reúne países de língua portuguesa, agora também de língua latina. Francisco Pelé está conosco, trazendo essas informações, que na verdade vai muito além de abrandar, de homenagear e de trazer muita informação para o público adulto. Inclui também as crianças nessa plateia, né Francisco? Bom dia Pelé. Bom dia Neyara, bom dia Gorete. Programação arrochada hoje, começamos agora às nove horas da manhã, lá no CEMEI Joel Mendes, com o espetáculo Pega Sol para as crianças. Já estou pronto aqui para o espetáculo, depois segue com rodas de conversa. Espetáculos novamente em Escola da Rede Pública com Cabo Verdeano, vai fazer sua contação de histórias. Vamos ter o nosso convidado da América Latina, que é o Sérgio Mercúrio da Argentina, às dezenove horas no Teatro 4 de Setembro. E às 21 horas temos o Vinícius Piedade, com o espetáculo em homenagem ao Saramarco. Encerramos com o lançamento do livro do Manuel Sirico, que vai aqui apresentar o livro dele, de falar um pouco sobre esse lançamento. Muita coisa, muita programação. Eu queria agradecer ao coordenador e curador do FestiLuz, Francisco Pelé e o Manuel Sirico, que vai trazer também esse lançamento do livro dele, O Segredo da Ampulheta, a partir das 10 horas da noite, lá no Espaço Trilhos. É uma reflexão sobre o tempo, né? Bom dia. Pois sim, bom dia. É uma coletânea do nosso trabalho nos últimos 30 anos, refletindo sobre o tempo, a passagem na nossa cidade, principalmente. O jornalismo, ele informa sobre os fatos do cotidiano. E a poesia, a arte, ela informa outro tipo de coisa. Ela noticia as emoções e as impressões que a passagem do tempo e os fatos provocam na gente. E é essa reflexão que o livro vai fazer. Está fazendo, Aline. Muito obrigada, então, também, Manuel Sirico. Todo mundo convidado, portanto, programação, na página do FestiLuz. Neyara.